Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. Duas cantinas universitárias foram inauguradas em março na UFPR, uma no Campus Jardim Botânico e outra no Centro Politécnico. As cantinas têm diversas opções saudáveis oferecidas a toda a comunidade acadêmica. O espaço, além de oferecer uma alimentação de qualidade, também proporciona um novo ambiente de convivência. A Pró-Reitoria de Administração da UFPR tem como objetivo abrir mais uma cantina no Centro Politécnico, mais especificamente no setor de Ciências da Terra, totalizando três cantinas nesses dois campos. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR está com uma chamada interna aberta para a seleção de projetos e programas de extensão que desejam produzir um e-book e materiais audiovisuais sobre o impacto da extensão universitária na sociedade. A Pró-Reitoria visitará os projetos selecionados visando conhecer e coletar materiais para a produção audiovisual, como teasers, documentários e até mesmo posts para as redes sociais. As inscrições dos programas e dos projetos podem ser realizadas até o dia 31 de março. Para mais informações, acesse a chamada interna pelo link aqui no QR Code. Com o tema Educação e Direitos Humanos, a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão CEP do Setor de Educação da UFPR está com inscrições abertas para propostas. O formulário fica aberto até o dia 15 de abril. Podem se inscrever servidores, alunos ou até mesmo público externo da universidade, com propostas de minicursos, mesas redondas, oficinas e lançamentos de publicações. As propostas serão realizadas durante a CEP 2023, que acontecerá no Campus Rebouças e que começa no dia 15 e vai até o dia 20 de maio. Para acessar o site da CEP e conferir todas as informações sobre o evento, é só apontar o seu celular para o QR Code na tela. O Estado da Arte desse mês é uma visita pelo Templo do Cinema no Paraná. A Cinemateca de Curitiba, que é a terceira cinemateca mais antiga do Brasil, é um espaço responsável pela preservação da memória da sétima arte no nosso estado. São diversas as iniciativas da Cinemateca para manter viva a história da produção audiovisual paranaense. Dentre elas, uma programação especial de filmes, cineclubes, mostras, palestras, debates, enfim. Para conhecer todas as nuances da Cinemateca de Curitiba, acesse o link abaixo. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem.